Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí pra você, espero que você esteja bem, feijou aqui na área. Vim trazer aqui pra vocês hoje a Betfair, novamente, tenho testado bastante a Betfair, tenho gostado bastante do virtual deles, tá? Tô entre a Betfair, algumas apostas eu faço aqui na Betfair e algumas eu faço na Bet365, aí depende do mercado do futebol virtual, enfim. E aqui eu vou trazer pra vocês a estratégia, que é muito simples de pegar esse Under 2,5. E essa estratégia, na verdade, também tem uma odd que paga um pouco melhor em relação a Bet365, por isso que eu prefiro operar aqui. Então a odd é, aqui é 1,5, aqui é 1,40, aqui 1,66, aqui 1,53. Então é uma odd boa também de operar, é uma odd mais tranquila de operar. E a estratégia aqui é muito simples, é muito fácil, a gente vai esperar 3 jogos seguidos ou mais, que tenham o Over 2,5. Aqui você pode ver que ele atualiza os resultados também, que ele já tem os resultados, mas não atualiza tão rápido, tá? Então o que é melhor pra você acompanhar? Eu vou deixar meu Instagram aqui, você pode me chamar aqui na DM do Instagram, que eu utilizo um site de análise, e aí a gente pode conversar sobre ele, eu posso te passar as informações, o preço, direitinho, pra ver se te interessa, que lá ele traz todos os resultados pra você, é mais fácil de você acompanhar. Ou você vai anotando, tá? O jogo deu placar, deu Under, 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 ou deu Over, né? Que é o nosso caso, então você vai pegar 3 jogos com mais de 2,5, e aí você vai entrar no Over, no mercado de menos, tá? Nessa estratégia, até agora, eu não tomei Red, considerando que eu cubro pelo menos 3 vezes. Então, deu 3 jogos, não bateu, aí eu entro no quarto, no quinto e no sexto, cobrindo, e ainda não tomei Red. Mas, nessa vida, principalmente nessa vida de futebol virtual, o Red sempre vai vir, então tenha gestão, não fique aí empolgado, vai começar a pegar um monte de Green, de repente vai se empolgar e aí vai fazer besteira. Então, a estratégia é essa, espera 3 jogos com Over, 3 jogos com 3 gols ou mais. Depois disso, bateu 3 jogos na sequência, você pode vir aqui, que a chance de você pegar um Green é muito alta, beleza? Outros detalhes aqui, só mostrando pra vocês por cima, os mercados aqui são muito menores em relação ao Bet365, então são mercados mais fáceis da gente trabalhar, beleza? Tem várias outras coisas que eu tô testando aqui, o Over2,5, já gravei um vídeo falando sobre ele, que também funciona bastante. Tô testando outras coisas bem interessantes, assim que eu validar, eu trago aqui pra vocês, fechado? Dá aquela moral, curte, se inscreve, compartilha, valeu! E aí E aí